Bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo meio complicado, meio delicado, tá sendo um vídeo difícil pra eu fazer. Mas bom, como é um vídeo diferente, esse aqui vai ser um vídeo mais de desabafo, vou até estar deixando umas partidas aí de Skars no fundo, porque o pai é muito bom, tá ligado? E também pra não ficar um clima meio pesado e tenso, então fica aí umas partidas porque eu sou insano. Mas enfim galera, recentemente foi uma coisa que vem me perturbando muito minha mente, me atrapalhando, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo pensar e eu tô tendo muitos pensamentos negativos e uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, tô sentindo muita pressão, tá ligado? E como eu considero vocês parte da minha família, porque vocês são meus inscritos, pessoas que, pô, eu amo todos vocês, que gostam de mim, que acompanham o meu trabalho, então eu considero vocês parte da minha família, eu vim desabafar com vocês, tá ligado? E pedir ajuda, tá ligado? Esse vídeo aqui é mais um pedido de ajuda mesmo, mano. Todo mundo já percebeu, umas pessoas comentam, falam, eu também já percebi, mas minhas visualizações caíram muito. Eu sabia que ia cair um pouco galera, por quê? Porque eu mudei o meu conteúdo, eu não tô fazendo muitas coisas ligadas ao INE, tá ligado? Eu quero fazer mais o meu trabalho, porque tipo, eu acho que eu tava criando uma dependência ao INE. Se eu fazer isso tipo, 3 minutos, não escolho a porta errada e etc, eu garanto sim meus 2, 3 mil visualizações. Só que é algo que o INE já faz, eu quero expandir mais, tá ligado? Porque tipo assim, eu não quero ser simplesmente uma pessoa que faz tudo igual ao do INE, Eu quero ser uma pessoa que faça minhas próprias coisas, eu não quero ter essa dependência. Então eu já esperava que minhas views iam cair um pouco, mas eu não esperava que ia cair tanto assim como caiu, tá ligado? E tipo, isso daí vem, cara, martelando muito a minha mente, tá ligado? Vem martelando muito a minha mente. Eu parar de fazer os vídeos em ligação ao INE, parar de usar eles nos títulos e etc, pá, eu sabia. Porque, bom, o INE é um influencer muito grande, ele ajuda todo mundo, ele é um cara muito zica, tá ligado? Ele é um cara muito pica. E é normal, tá ligado? Eu sabia que ia cair um pouco. Porém, galera, eu sou muito paranoico, porque tipo, caiu e agora eu não consigo dormir direito, eu não consigo pensar. Eu tenho muitos pensamentos negativos, porque eu penso muitas coisas. O que eu penso, galera? Bom, eu penso que primeiro ninguém gosta de mim, que todo mundo me odeia e que me acha um merda. E é isso. Ou eu também penso muito que as pessoas simplesmente enjoaram de mim, não gostam mais de mim, não querem mais me assistir. Porque, tipo, tô enjoado desse cara aí, já deu tudo que tinha que dar, ele não é o que eu imaginava. E é isso, não quero mais assistir esse cara. E eu pôs isso um pouquinho, que às vezes pode ser o YouTube tá ruim, tá ligado? Mas eu não culpo todo o YouTube. Pode ser que o YouTube não esteja notificando, recomendando meus vídeos, mas é o de menos. Eu prefiro me culpar. Mas por que eu prefiro me culpar? Galera, porque pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sou muito dedicado em relação ao meu canal. Como assim? Mano, sabe que eu passo noites acordado, eu viro a noite, eu não durmo, porque eu gravo meus vídeos, eu edito, eu faço roteiro, eu faço os mapas. Eu faço praticamente tudo sozinho. As únicas coisas que eu não faço é a thumbnail, que são as fotos dos vídeos. Porque eu também não sei fazer, tá ligado? Mas o resto eu sou tudo eu que faço, tá ligado? E eu tô fazendo os vídeos mais bem trabalhados, os vídeos mais roteirizados, que demoram uma, duas horas pra gravar. Então, bom, tá muito mais difícil pra editar um vídeo de duas horas do que editar um vídeo de 20, 30 minutos, tá ligado? Porém, tranquilaça, tá ligado? E, mano, eu sou muito dedicado e vocês vão falar, mas por que tanta dedicação? Porque todo mundo sabe, eu viro, sempre falo e repito, que o meu sonho sempre foi ter um canal no YouTube legal, É, agradar as pessoas, ajudar minha família em casa. Porque, mano, eu carrego uma responsabilidade muito grande, tá ligado? Porque eu não sou mais uma criança e o YouTube hoje não é mais uma brincadeira pra mim. Hoje em dia virou meu ganha-pão e é algo que eu tô conseguindo começar a ajudar minha família financeiramente, tá ligado? Então é algo que eu me cobro muito e me dedico muito pra ajudar minha família, tá ligado? E também, galera, quando eu tava triste, mano, vários YouTubers grandes faziam meu dia feliz, tá ligado? Se eu tava muito triste, eu assistia um vídeo de tal YouTuber e ficava muito feliz. Então eu carrego essa responsabilidade que eu posso fazer o dia de uma pessoa feliz, que um vídeo meu pode mudar o dia dessa pessoa, que a pessoa pode estar tendo um dia péssimo, mas ela viu o meu vídeo e melhorou o dia dela, tá ligado? Então por isso eu tento sempre fazer o melhor vídeo, o melhor conteúdo, eu tenho que me esforçar o máximo. Porque eu sei que eu carrego esse peso. Da mesma forma que as pessoas melhoravam o meu dia, eu posso melhorar o dia de outras pessoas. Eu recebo algumas mensagens também e isso é bem gratificante, tá ligado? E eu fico muito feliz. Então eu sempre tento ser o melhor ou fazer o melhor. Eu sempre falo, se eu não for o melhor, eu vou ser mais esforçado. Se eu não for o mais talentoso, eu vou ser o mais dedicado. Porque, mano, o trabalho duro vem seu dor natural, tá ligado? E eu penso assim, é por isso que eu me dedico muito, muito, muito. A galera do grupo lá do INE sempre fala, mano, você é muito dedicado, você é muito esforçado. Mas é porque, galera, é o meu sonho, tá ligado? E se eu não for atrás, ninguém vai atrás por mim. E isso vem martelando muito na minha mente. Porque eu carrego uma responsabilidade muito grande. Mas não é porque ninguém colocou uma responsabilidade nas minhas costas. Foi porque eu mesmo coloquei a responsabilidade. E agora, galera, eu vim pedir a ajuda de todos vocês. Vocês que assistem os meus vídeos, eu quero saber se vocês estão gostando desses vídeos diferentes que eu tô fazendo. Que é apenas um bloco, dificuldade do Goku, do Sonic, fazendo um review diferenciado de Adam. A minha roleta é totalmente diferente da do INE. É uma roleta onde tem outros desafios, etc. E se você estiver gostando, eu quero muito feedback. Comenta, tá ligado? E, por favor, compartilhem com seus amigos. Se vocês veem que a view tá baixa, tenta compartilhar pro menino da sua sala, pra sua amiga, pro seu amigo. Pra quem você joga, pra quem você conhece no Discord, no WhatsApp. Porque um compartilhamento ajuda. Porque pensa comigo, galera. Se 50 pessoas compartilhar o vídeo pra uma pessoa, essas 50 pessoas viram 100, tá ligado? Então, mano, multiplica se você passar só pra uma pessoa. E também, galera, se vocês não estiverem gostando, pode falar, mano. Fala com eles, eu não tô gostando do conteúdo atual. Muda e faz isso. Então agora, galera, vai ser o momento que eu vou parar. Eu vou ler todos os comentários, eu vou escutar vocês. E tudo que vocês falarem. Não, Crazy, faz esse tipo de vídeo que eu acho que vai ser mais legal. Faz esse tipo de vídeo aqui. Sei lá, faz um Dominando Torres. Menino vs Meninas. Mais Minecraft más. Survival vs Hunter. Tudo que vocês comentarem, eu vou tá lendo, tá ligado? Então, eu vou tentar ler o máximo de comentários possíveis. Pra tentar ver o que pode melhorar, tá ligado? Porque, sendo bem sincero, eu não acho que eu sou tão profissional. Eu não acho que eu seja tão bom assim. Porém, eu vou me esforçar pra ser o melhor, tá ligado? E pra isso, eu preciso de dica de vocês. Vocês que são público, vocês que assistem. Eu preciso da dica de vocês. Eu quero saber o que vocês gostam de assistir. Qual vídeo chama a atenção. Porque eu vou fazer de tudo, de tudo, pra vocês gostarem dos meus vídeos. E agradar, tá ligado? Quanto mais feliz eu deixar vocês com meus vídeos, mais eu vou melhorar e mais eu vou me esforçar. Então, esse é o momento que vocês podem falar. Pode criticar, fazer críticas construtivas. Pode falar de que tipo de vídeo você gosta, que tipo de vídeo você não gosta. Pode falar tudo. Esse vídeo aqui é pra vocês me falar tudo e pra gente conversar. Então, eu vou tentar fazer o máximo pra conversar com vocês nos comentários desses vídeos. Desses não, né? Desculpa, eu sou meio burro. Mas é praticamente isso, tá ligado? É praticamente isso. Esse aqui é um vídeo mais de desabafo. Eu sinto que eu precisava desabafar com vocês. Porque eu tava carregando um peso muito grande. E se eu não desabafasse, esse peso não ia sair, tá ligado? E eu acho que depois desse vídeo eu vou me sentir um pouco mais leve. Então, bom, eu conto muito com a ajuda de todos vocês. E eu espero do fundo do meu coração que vocês me ajudem, tá ligado? Porque agora eu tô precisando. Mas é só isso mesmo, galera. Não vou ensinar muito o vídeo. Não vou nem monetizar esse vídeo. Tamo junto. Um forte abraço. E é isso, galera. Não tem nada mais pra eu falar, mano. Até nós. E é isso, galera.